Me diz, o que que te tirou desse caminho do agronegócio, do direito, da esbocação e te levou pra música? É, exatamente como você entrou na música. Cara, esse caminho glorioso do agro e tudo mais, do sertanejo. O que me levou pra música foi uma paixão por ouvir música mesmo. Eu era muito criança e meus primos um pouco mais velhos que eu, um tinha loja de disco e gravava fita. Eu nasci em 79. Isso em Goiânia. Em Goiânia. Mas eles eram bem descolados, assim. Eu ia ouvir MTV na casa dos meus primos, gravava fita cassete. E eles trazem alguma coisa. Ele tinha um contrabaixo, me emprestou. Meu primo até morreu já, o Dalton, que morreu cedo. Teve um câncer, mas minhas primas e irmãs dele são minhas amigas até hoje. Minha prima foi no Phoenix, em 97, na Inglaterra. E eu pirei em ter banda, assim. Eu vi, e a brincadeira de que é uma culpa do Massari ou dessa geração, eu tive muita sorte que eu nasci na geração que eu vi o Nirvana na época, entendeu? E, assim, você é adolescente em Goiás, quando você vê que está tudo dominado pelo sertanejo, pelo pop mainstream, sertanejo, axé na época, você quer... Já era assim na época. É, não. Já é desde sempre. Entendeu? Você quer contrapor. E a coisa mais... A maior contraposição ao status quo daquele momento era ter uma banda de Stoner, Garage, em inglês ruim, ou no inglês que eu conseguia fazer. E aí eu comecei a ver que tinha não só Nirvana, Madhane, etc. E depois eu comecei a ver que em São Paulo, que parei... A primeira vez que eu vim em São Paulo foi pro... Eu vim jogar polo aquático no Baby Barione, quando eu tinha 16 anos, 14. Mas a primeira vez que eu vim em São Paulo foi pra MTV, o Zé e o Massari que me chamaram pra tocar no lado B. Mas, assim, você via na MTV e fala assim, cara, não, tem umas bandas em São Paulo, né? Second Come, Pin-ups, é... Todo mundo vai falar dessas bandas aqui, né? Garage, Cigarretes, etc. Eu vi todas as entrevistas, todo mundo cita esses caras. Isso era foda pra mim, mas o que foi foda pra mim também foi quando eu vi que tinha o mesmo tipo de banda em Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em Curitiba, em Brasília, nem tanto, porque Brasília sempre subjugou Goiânia, assim. Exatamente. Goiânia, a gente é descolado, a gente é quase carioca, e os seis goianos são bandas de peão. Então, assim, quando eu vi Brincando de Deus, Dead Beers, In Coma, Supersonics, os caras de Recife, assim, Chico Sainz, mundo... Cara, quando eu vi Júpiter Maçã e Mundo Livre a primeira vez, eu falei... Puta que malha, os caras são mais legais que os gringos. Não são tão bons. Tipo, o 04 é mais legal do que... Tirando o Mike Lannigan e o, sei lá, alguém dos Pix, o King Gordon, o 04 é mais legal do que qualquer um dos outros. Mais legal, quando eu vi Sepultura, quando eu vi que isso era possível, cara, eu falei... Cara, se esses caras conseguem, eu também consigo. Tchau.